DJ Menuda E aí família, deixa a morção não, levanta a mão geral, levanta a mão geral Biridinho nele, levanta a mão geral É Biridinho ou é? Aí! Oi chico-lá-lo! Uou! 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 Eu vou tumultuar pra porra até alguém me refrescar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Meu número cês vão ter que escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 1, 2, 3, 2, 1, hi-há! Chegando aqui no Free sabe como é Tomo aqui no San Andreas como é? É assim, mas enfim, vamos lá, que eu quero chegar assim, já tendo aqui na polícia, na perícia, cê sabe que é malista, não tem nada que é aqui contista Sabe que aqui vamos fazer esse brilho, não tem muito para fazer, talvez cê nem imaginava a refrescagem, mas aqui eu não tô, um pouco de sacanagem O nervosismo tá constando na minha parada, mas aqui eu tenho muito a dominar, até um pouco, tão pouco, é a sua vez, então vai, pode rimar Mas agora amigo, nessa batida eu vou ter que te falar, cê sabe o corre e não é videogame, então a sua vida, desculpa, não é GTA Situar pra poder analisar, porque cê sabe que a vida ela pode ser muito curta, depende da perspectiva que você olhar Não entendi os seus versos na batida, de verdade acho que sua mente é confusão, mas não tem problema, porque eu já tô em chamas Então a hora da rima vem pra ser sua combustão, então se prepara, porque é essa explosão e agora aqui é sua rajada E com certeza você tá fudido, porque agora não arrumou nada É família, muito barulho pra esse primeiro round Cês ouviram a cima, sejam justos, porque começou muito barulho a minha direita para EGOL O barulho da minha esquerda para Laura Laura MC 1 a 0, mas avisa pra ela que tudo que vai VOLTA E quem termina a ONU COMEÇA LEVANTA A MÃO GERAL, LEVANTA A MÃO GERAL, LEVANTA A MÃO GERAL, LEVANTA A MÃO GERAL O yours MÃO GERAL, LEVANTA A MÃO GERAL, LEVANTA A MÃO GERAL E MAR Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ele! Mata ele! Boa! 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 Você queria começar de novo, mas agora nesse jogo você vai apanhar Já que na sua vez de começar eu te mostro como se começa pra você assimilar Porque você sabe que eu chego e em qualquer beat eu vou desenrolar Você é o ego e o rap é o som, mas com certeza é seu ego que vai te derrubar Então pega essa visão, entra na batida, vê se não se esquece dos passos da sua vida Porque são eles que estão em jogo quando você se disponha aqui na corrida Então se disponha tá de verdade, não vem falar que isso não é sobre nada Coloca em jogo toda a sua vivência e ela transborda através das palavras Isso que eu faço, venho a mim e sou eu sozinha no fim Mas agora é só o começo pra eu te ganhar, você é só um apetrecho Ah, rima forjada com o meu nome, você não consome Por isso que eu não tô te vendo, por isso que eu tô escrevendo Bem na sua cara, otária Por isso não tem mais taca, não tem mais destaca Mas aqui nós separa Olha, vou conseguir mais oxigênio Aqui eu te dago lacrimogênio Aqui não tem mais divisão, mas eu tenho mais um pouco de locomoção Não é? Eu parei, mas aqui já ataquei você Não tenho muito a surpreender, mas aqui eu vou aterrar até morrer Eu vou viver, eu não tenho muito a fazer É um sacrifício, porque eu tenho muito ofício para tudo que dá para poder te matar E aí família, muito barulho para esse segundo round E aí família, atenção aqui na votação Sem dispersar família, sem dispersar Sem dispersar família, sem dispersar Vocês ouviram assim, mas sejam justos Por que começou? Muito barulho à minha esquerda para a Laura Muito barulho à minha direita para a E aí Laura para a próxima fase Muito barulho para a E aí